Cenas como esta estão desaparecendo do dia a dia de Rondônia. Algumas usinas do interior ainda conseguem mostrar o que se passava há poucos anos atrás. Velhas máquinas faziam verdadeiros milagres, gerando energia durante poucas horas ao dia. Mas o trabalho intenso da Ceron mudou essa realidade. Afinal, ela tem um papel muito importante no desenvolvimento de Rondônia. Produzir e fornecer energia elétrica. Fator essencial para a melhoria da qualidade de vida do homem e para a expansão das atividades econômicas. A empresa de economia mista do governo de Rondônia, coligada a Eletrobras, A Ceron é a executora da política estadual para o setor energético. E desde 1979, vem colocando em prática um planejamento de trabalho integrado que vai dar ao novo Estado, até o fim do século, a estrutura de energia indispensável ao seu desenvolvimento. Para atingir esse objetivo, a empresa adaptou a sua estrutura de trabalho ao nível de suas reais necessidades. Intensificou o seu programa de capacitação de pessoal com a contratação de novos técnicos e a oferta crescente de cursos de treinamento em todos os níveis. Reformulou a sua estrutura administrativa visando a descentralização das atividades gerais de comando e dinamizou a área de operações, implantando escritórios regionais em Porto Velho, Guajará-Mirim, Vilhena, Giparaná e Pimenta Bueno. Ao mesmo tempo, executou um elenco de medidas da maior importância para a ampliação do sistema energético do Estado. Em convênio com a Eletro Norte, construiu em Porto Velho a usina termoelétrica engenheiro Fausto César Vaz Guimarães. Transferiu para a Eletro Norte o parque gerador de Porto Velho, canalizando para o interior toda a sua capacidade de produção de energia. Os resultados obtidos são muito significativos. Porto Velho, que não conseguia atender as suas necessidades básicas de consumo, ganhou considerável reforço com a entrada em funcionamento da termoelétrica engenheiro Fausto César Vaz Guimarães, que incorporou mais 16.500 kW à potência instalada. A capacidade de produção de energia elétrica aumentou mais de 100% na capital, em comparação a dezembro de 78. E Porto Velho está com os seus problemas de energia elétrica resolvidos até a hidrelétrica de Samuel entrar em funcionamento. Não foram menores os benefícios no interior. Pequenas usinas geradoras que atendiam isoladamente diversas localidades do estado foram substituídas por linhas de transmissão, a partir de polos geradores. Com isso, a produção e distribuição de energia para o interior tornou-se mais farta e mais racional, barateando os custos e beneficiando maior número de consumidores em 25 localidades. A energia elétrica chegou a Colorado, Rolim de Moura, Cerejeiras e Santa Luzia. E todas as sedes municipais do eixo da rodovia BR-364 estão recebendo energia elétrica 24 horas por dia. A oferta de energia elétrica em Rondônia vem crescendo a taxas bastante elevadas nos últimos 4 anos, partindo de 27.700 kW no final de 79 e alcançando 80.900 kW em 82, ou seja, 192% de crescimento. O número de consumidores atendidos, que no final de 78 era de 19.542, elevou-se para 38.100 em fins de 82, significando um crescimento de 95% nos últimos 4 anos. Mas a operação das usinas termoelétricas à base de óleo diesel é cara e muito difícil. O óleo diesel faz uma longa viagem que começa em Manaus. Até Porto Velho, o transporte é feito em balsa pelo Rio Madeira. De Porto Velho até Guajaramirim, na fronteira da Bolívia, ou até Vilhena, em direção ao Mato Grosso, as longas distâncias e a situação precária das estradas praticamente inviabilizam a operação na época das chuvas. De Guajaramirim até Costa Marques, Forte Príncipe da Beira e Pedras Negras, a viagem prossegue de barco. À medida que se elevam os níveis de produção de energia termoelétrica, elevam-se também os níveis de consumo de óleo diesel, tornando-se mais onerosos os custos operacionais do sistema. O consumo de óleo diesel nas usinas térmicas do sistema Seron Eletronorte, em 82, está estimado em 48 milhões de litros. Outros 24 milhões de litros serão gastos por autoprodutores, tais como minerações e serrarias. Em 87, esse consumo deverá ser três vezes maior. Se forem mantidos os preços de 82 para o óleo diesel no mercado mundial, a geração de energia a diesel acarretará para Rondônia uma despesa anual de 78 milhões de dólares. O suficiente para construir 93 ginásios iguais ao Cláudio Goutinho. Os custos de produção de energia termoelétrica são realmente muito altos. Para evitar o repasse desses custos ao consumidor, o governo federal instituiu uma tarifa social, equivalente a 50% do preço real. Dessa forma, a tarifa de energia elétrica paga pelo consumidor de Rondônia representa apenas 50% dos verdadeiros custos de produção. Os 50% restantes são subsidiados pelo governo federal. Daqui a alguns anos, estas dificuldades serão apenas um capítulo a mais na história de Rondônia. A Ceron vai abastecer o estado de ponta a ponta com a energia abundante e barata das usinas hidrelétricas. Na Cachoeira de Samuel, localizada no rio Jamari, a 50 quilômetros de Porto Velho, a Eletronorte está construindo uma obra gigantesca. A hidrelétrica de Samuel, um velho sonho dos rondonienses, é uma das conquistas mais importantes do governador Jorge Teixeira. Começará a funcionar em abril de 87, e terá uma potência final instalada de 216 mil quilowatts. Substituirá cerca de 98% da produção das usinas termoelétricas em sua área de influência. A energia de Samuel vai chegar a Porto Velho, Abunã, Guajará Mirim, Ariquemes, Giparaná, Ouro Preto, Presidente Médici e Jaru, estendendo-se até a cidade do Rio Branco, no estado do Acre. Mas Samuel não é a única hidrelétrica projetada para Rondônia. No sul do estado, a 50 quilômetros de Vilena, a Ceron vai construir a hidrelétrica de Ávila, com investimentos estimados em 70 milhões de dólares. A usina entrará em funcionamento em 86, e terá uma potência instalada de 30 mil quilowatts, abastecendo Pimenta Bueno, Cacoal, Espigão do Oeste, Riozinho, Rolim de Moura, Santa Luzia, Vilena, Colorado, Cerejeiras, e outras localidades que surgirem no sul do estado. Há estudos para a construção de mais duas hidrelétricas. Uma no Rio Ouro Preto, em Guajará Miri, e outra no Rio Pimenta Bueno, no município do mesmo nome. A Ceron, Centrais Elétricas de Rondônia, vai aproveitar gradativamente todo o potencial hidrelétrico do estado, produzindo cada vez mais energia e desenvolvimento para o homem de Rondônia. Se você gostou do conteúdo desse vídeo, deixe o seu like, curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva. Assim, toda vez que postarmos um novo vídeo aqui no canal, você será avisado pelo YouTube, e não vai perder nenhuma novidade do canal. Muito obrigado, e até o nosso próximo vídeo!